Tecnoassist Braille, curso de braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Olá amigos, agora vamos estudar os assentos. Os assentos, infelizmente, eles não têm uma regra muito clara de formação, na verdade. Os assentos, eles variam muito, cada país usa uma codificação diferenciada para assentos. Não tem jeito, assentos a gente realmente tem que decorar. E aqui eu vou então começar seguindo uma ordem, que não é uma ordem, digamos, mnemônica. É uma ordem de importância. Se você fosse pensar nos assentos da língua portuguesa, que são mais importantes, o que você pensaria? Bom, eu acredito que seria o A agudo é muito importante. O E agudo é muito importante para você diferenciar E, que é uma conjunção, de E do verbo ser. Isso é importante. O O agudo também é muito importante. Ah, tem uma coisa que é muito importante, que só existe em português, é o CECIDILHA ATIL. Ah, tem, quer dizer, de coração, por exemplo. Ah, tem outra coisa que é importante, que é o CECIDILHA ATIL. Vamos começar por aí. Vamos começar pelo coração. Coração é uma palavra tão bonita, não é? Então vamos lá. CO-RA-CECIDILHA. Olha que bonitinho que é o CECIDILHA. Parece um C, não é? Parece uma letra C desenhadinha, não é? E o A com TIL. O A com TIL é o ponto 3, 4, 5. Puxa, é fácil o A com TIL, 3, 4, 5. Que letra fácil, não é? Coração. Vamos escrever mamão agora. Como é que é o A com TIL? 3, 4, 5. Mamão, ok. Caroço. Como é que é o CECIDILHA? É como se fosse um Czinho, né? É o 1, 2, 3, 4, 6. Caroço. Bom, já aprendemos o CECIDILHA e o A com TIL. Vamos aprender agora corações. Como é que seria o O com TIL? Cora, bom, CECIDILHA já sabemos. Olha que interessante. O O com TIL é como se fosse um O, só que virado ao contrário. O O com TIL seria, seria o 1, 3, 5. E o O com TIL seria, virado ao contrário, né? Seria o 2, o 4 e o 6, corações. Vamos escrever melões agora? Melões. Ok. Temos aqui o L. O que é o 1, 2, 3, e o O com TIL, que é o 2, 4, 6. Fácil. Aprendemos o CECIDILHA, aprendemos o A com TIL, aprendemos também o O com TIL. Outra letra muito importante, essa realmente você tem que saber, até porque ela tem um jeitão todo especial, que é o E agudo. Olha que legal o E agudo. É agudo, são todos os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse é o E agudo. Em geral, a gente utiliza até o E agudo como uma referência, quando estamos escrevendo, para saber se está tudo realmente bonitinho na impressão Braille. A gente manda um monte de agudos para saber se todas as agulhas da cabeça da impressora estão funcionando perfeitamente. Com o E agudo, é agudo, é agudo, é agudo, é agudo. Vão mostrar para a gente se a impressora está funcionando bacaninha. É agudo, é agudo, é agudo. Assim, um monte de pontos, todos pintadinhos. Bom, a partir daí, há uma série de letras que a gente vai ter realmente que decorar. E aí, não tem jeito. Nós temos que sentar e estudar essa questão dos assentos. Eu vou botar aqui que assentos você vai estudar. E você vai encontrar seu próprio método de decorar. Bom, o agudo, o E agudo, o E agudo, o agudo, o agudo, né? O A agudo é muito importante. A gente encontra demais em português. O E agudo você já aprendeu, né? O A agudo é o 1, 2, 3, soltou uma letrinha, que é o, soltou um pontinho, que é o 4, 5, 6. O agudo é muito encontrado em português. Muito, 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 né? E as outras você vai aprendendo. Por exemplo, o I agudo parece um I, só que um pontinho para baixo. Encontre a sua própria forma mnemônica de decorar. E aí faça os exercícios. Os exercícios desse nosso TecnoAssist são muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Por quê? É a única forma de você decorar. É fazendo, faça um dia, depois faça do dia seguinte de novo, até que isso se torne muito, muito fácil para você. Vou dar uma dica aqui. Aprenda assim, ó. Monte mentalmente uma palavra. Agora, agudo, agudo, como é que é agudo? Ah, já lembrei. É 1, 2, 3, pula um pontinho, 5, 6. Então, agudo aqui, ó. Aí, monte diversas palavrinhas com agudo. Por exemplo, fácil. Né? Deixa eu ver. Má. Peraí, mas Sá é um sobrenome. Então, João de Sá, sei lá. Estácio de Sá. Então, não está legal esse negócio aí desse Sá, assim. O S tinha que ser maiúsculo. Vou explicar essa coisa de maiúsculo e assim a gente conclui esse nosso interessantíssimo capítulo, trabalhosíssimo capítulo. A letra maiúscula em braile, ela é produzida da seguinte maneira. Você coloca o ponto 4 e 6 e depois você coloca a letra. Se você estiver no braile lendo, vou bater uma letra A maiúscula. Olha o que acontece. Automaticamente, o braile lendo vai colocar para você o ponto 4 e 6 e o ponto 1, que é da letra A. Vou dar um espaço aqui. A letra B. A letra B, a mesma coisa. Ponto 4 e 6, depois a letra B, minúscula, que essas duas letras formam a letra B maiúscula. Bom, um detalhezinho. E se eu quiser escrever uma palavra toda em maiúsculo? Uma possibilidade seria escrever assim. 4 e 6, uma letra. 4 e 6, outra letra. 4 e 6, uma letra. Mas ninguém faz assim. As pessoas usam uma macete, uma macete de braile, que é o seguinte. Se eu for desenhar uma letra A sozinha, é 4 e 6 e a letra. Se eu quiser desenhar duas letras, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, repara o que aconteceu aqui no início. 2.4 e 6. 2. 2.4 e 6 significam que todas as letras que vêm a seguir, até encontrar uma pontuação ou um espaço em branco, vão ser colocadas em letra maiúscula. Isso a gente geralmente, em braile, chama de caixa alta. Caixa alta é isso. 2.4 e 6 indicando que a palavra toda está em maiúsculo. Se eu digitar agora uma letra A, a próxima letra já vai ser minúscula, porque não tem 4 e 6. Se eu quisesse que esse A fosse maiúsculo, um 4 e 6 antes. Um detalhezinho. Quando nós trabalhamos com essa questão de maiúsculas e minúsculas, existe uma regra clássica de braile que é pouco utilizada. Inclusive, diversos programas de transcrição, inclusive o Braile Fácil, não a respeitam. Se você colocar 3.4 e 6, isso significa que toda a frase vai ser colocada em caixa alta até a última palavra. Quando ele encontrar novamente um símbolo, aqui, tem 3.4 e 6 aqui embaixo. Está vendo? Eu fiz um macete aqui para ele poder desenhar, porque o tradutor não consegue fazer isso. Então, se você tiver 3.4 e 6, e para indicar que é a última palavra da frase, aí você coloca 1.4 e 6 só e a letra. Aí pronto. Nesse caso, indicou que essa foi a última palavra. Se for uma palavra grande, pode ser 2.4 e 6. Perdão. Xarope. Então, essa notação de 3.4 e 6 é pouco utilizada, mas a gente tem a obrigação de explicar que ela existe. É uma indicação de que toda a frase vai ser colocada em caixa alta até que seja colocado isoladamente 2.4 e 6 ou 1.4 e 6, para indicar que essa palavra a seguir, ela fecha esse ciclo de palavras em maiúsculas. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa, hein? Muita coisa. Nós aprendemos a pontuação, nós aprendemos o conjunto de letras com acento e aprendemos também essa questão das maiúsculas. Você tem muito trabalho, hein? Mãos à obra. Temos aqui, então, um grande desafio, que é decorar essas letras todas aqui que estão faltando. Isso pode ser feito, na verdade, com várias palavras, com bastante paciência. Lembrando que vale a regra do Braille. A regra da primeira linha sendo replicada, aplicando-se aqui o ponto de baixo. Então, seria o A, o B, o C, o D. Está um pouquinho fora de ordem isso aqui, né? Mas, você tem aqui letras que você pode decorar. Eu aconselho você a fazer, então, aquele teste aqui. Você faz, por exemplo, o A. Aí, como é que seria o A com esses dois pontinhos aqui? Perdão, com esse pontinho 6. Aí, vamos ver assim. Ah, seria o A com o circunflexo. Vamos ver agora o E, por exemplo. O E. Vamos ver o E com esse pontinho de baixo aqui. Seria o U circunflexo. Repara que não existe uma equivalência perfeita. Você vai, na verdade, ter que trabalhar um pouco, descobrir isso. Quem sabe discutir com seus colegas? A gente nunca sabe. Às vezes, as pessoas têm umas ideias meias mágicas para decorar. Mas, de qualquer maneira, tem que decorar mesmo. Decorar todas as letras. E aí, conseguir, então, identificar todas as possibilidades que o Braille oferece. Bom, uma dica, por favor. O Braille Lendo 1.0, que é esse que eu estou utilizando, ele tem algumas letras faltando aqui. Por exemplo, você nota que nessa regra de formação do A, do B e do C, aqui está direitinho. A, B, C, D. Bom, mas tem aqui uma letra faltando, está vendo? Está até faltando um buraco aqui. Isso aqui seria equivalente a um... Não é grave. Está faltando aqui. Então, por favor, baixe o Braille Lendo 1.1, que tem esses problemas consertados. Está bom? Desculpem a nossa falha e estamos fazendo o possível para que todos esses pequenos defeitos sejam consertados à medida que o nosso curso vai prosseguindo. A, B, C, D,